Pronto, já aprendemos a palavra eu e você e mais seis verbos, ok? Mas, e quando a gente quer falar que a gente quer comer, né? Ou precisa dormir, ou tem que beber, ok? Como é que a gente faz isso? Bom, eu já ensinei vocês que o verbo, quando termina com are, are, tem que ter aquele tiozinho lá, né? Então, comer, to eat, beber, to drink, né? Querer, to want, mas eu quero, não tem to, é I want, e comer, to eat. Então, como é que fica eu quero comer? Vamos lá? I want to eat. Beleza? Ótimo, maravilha. Então, vamos falar eu preciso beber. Vamos seguir o mesmo padrão ali, vamos lá? I need to drink. Perfeito. Eu tenho que dormir. I have to sleep. Maravilha. Perfeito.